Eu, antes, eu achava que, assim, são pessoas que fazem experiências, assim, experiências Porque eu admiro muitas, as cintas, e, principalmente, hoje, eu vesti muitas coisas sobre eles Do jeito que eu estou vendo os peixinhos, as minhas facas, aquelas coisas assim Então, são engraçados e interessantes também Imaginamos que, alguns cientistas, como fabricamos bombas, outras coisas assim Isso me faz pensar, assim, que todos eles são assim Mas, no final, tem todos que são aí Imagina, a maioria das pessoas que estão aqui estão a trabalhar para conseguir algo, assim, do bom para os animais Que vão ajudar os médicos Para mim, cientista era mais com químicos do que animais Não imaginava animais, principalmente moscas Antes, quando era mais nova, eu pensava que um cientista só mexia com coisas químicas e tal Mas, afinal, não. Desculpe que há várias áreas Agora percebi que tem que estudar muito, muito aprofundadamente Quando eu era mais nova, eu via os vídeos, assim, de cientistas e tudo E a maioria usava explosões Porque eles ficavam todos furos E... Agora eu sei que não é assim A provavelmente é que era uma pessoa maluca E que estudava muito e que passava muito tempo no laboratório Agora tenho uma ideia diferente Porque vejo que Há até temas interessantes e divertidos São muito mais engraçados e divertidos do que eu imaginava É, obviamente, diferente do que eu sempre pensava sobre cientistas quando eu era criança Porque, naquela época, eu pensava que eles... Eu não realmente pensava sobre o seu trabalho Eu só pensava sobre essas pessoas com dados de laboratório Que poderiam apenas começar com Tecnologias que eu nunca tinha visto antes Mas, agora... Vejo eles em primeiro lugar e vindo aqui, vejo os laboratórios Eu entendo que é um trabalho muito terrível E leva tempo e paciência E também conhecimento Lá de conhecimento Eu pensava que eles passavam a vida nos laboratórios Eu pensava que eram um pouco antissociais até Mas... Fiquei a saber que é o contrário São bastante relaxados e... Trabalhadores também Mas têm uma vida bastante social Só uma pessoa que, basicamente, faz um estudo sobre aquela área Só uma pessoa... Pronto, uma pessoa... São pessoas normais que trabalham Isso é o trabalho das pessoas Eu, por exemplo, não sabia que... Os cientistas trabalhavam... Aqui... Não sabia que era assim... Onde é que imaginavas que eles trabalhassem? Pensava que era um sítio menos... Alvançado... Eu vim aqui e pensava que isto era... As indústrias do Iron Man Antes eu não sabia a origem da quimioterapia E... Eu achei isso muito interessante ter vindo da... Da segunda... A segunda... A primeira jornada... E também... O tema de... Das moscas... Também achei hoje interessante e... Como é que... Por exemplo... Quando nós estamos... A sentir... Que estamos a ser atacados ou assim... Como é que o nosso cérebro diz que nós temos que ficar quietos? Todas as experiências... Estão feitas... À procura de algo... Uma cura... Câncer, por exemplo... E... Eu gosto muito... Sim! Não cada sítio sabe tudo... Eles têm lugares específicos... Em que eles trabalham em especiais... E... E... Parece que você precisa saber de conhecimento nesses tudo... Para obter mais conhecimento... Pelo quanto a pesquisa a buscar... Para estudar... Nós não descobriríamos... Alguns treinamentos... Para as doenças... As vacinas... Não conseguiríamos descobrir... os comportamentos, os nossos comportamentos, não havia solução para nada, então a gente estava doente. Havia muito mais doenças, o mundo estava bastante desprotegido, também havia muito, o mundo provavelmente não estaria bem descoberto, havia muita coisa para descobrir, eu acho que são essenciais, os cientistas. Não havia os medicamentos, não havia nada, porque os cientistas não é só os que fazem estes cobertos também, é a ciência em geral, mas graças aos cientistas, os médicos sabem o que fazer, por exemplo, agora com isto do câncer, os médicos sabem o que fazer, sabem por onde ir aos cientistas. Nós obviamente poderíamos produzir as coisas que nós temos agora, sob as notas que os cientistas deixaram nos, e os métodos, mas nós não iríamos avançar em ciência ainda mais, eles ficaram o mesmo. Mas aqui é o problema com isso, é muito regular, as coisas como doenças e doenças, global crises, como se fosse um problema em ozônio, eles não teriam conhecido isso se não eram os cientistas. Então, esses problemas continuam a surgir, e acho que precisamos de ciência para analisá-los, e sem ciência, nós não iríamos ver, eles eram como os olhos, se eles não estavam lá, nós não iríamos saber que isso está acontecendo. E acho que seria um grande problema. O que foi uma experiência muito engraçada, gostava de repetir para a vez? Com gostava de repetir, sim, acho que há sempre mais para aprender, é sempre uma nova experiência, sim, gostaria. Sim, se é mais uma opinião, eu gostaria mais ou menos como os cientistas funcionam. E acho que foi bastante interessante. Sim, certamente, foi realmente engraçado, todas as coisas novas que eu consegui ver e experienciar. As doenças, as minhas coisas. Sim, fazer mesmo com as minhas mãos, e ver o que dava. O que há mais experiências para saber o dia a dia dos cientistas? Ver a vida deles, como eles trabalham. As experiências para eles são muito engraçadas. No mundo, saber que de ciência está engraçado. Eu gostei de tudo. Eu gostei muito de ter contato com cientistas, vir aqui, foi muito bom. Gostei de tudo, por acaso. Até agora, o que eu gostei mais é de saber sobre peixes, peixes, e também sobre a instalação de eletricidade. Eu gostei de tudo. Não há algo que eu pensei e diga que não gostaria. Eu gostei de tudo. Eu gostei de tudo. Mas acho que o que mais chamou a atenção foi mesmo os peixinhos, né? Eu gostei de tudo. Eu imagino. Acho que sim. Sempre gostei de ciências e de descobrir as coisas. E eu acho que estar num laboratório e saber que eu posso descobrir algo novo. Nunca ninguém descobri. Eu acho que não é algo. Sim. Eu já me imaginei como cientista mexer com as fórmulas químicas e tal. Seria fixe. Seria fixe. Só que agora, como já estou mais crescido e já estou a aprender mais coisas sobre ciência, estou a gostar da área da biologia sobre os animais. Eu já pensei sim. Não. Mas foi crescendo e foi mudar de ideias assim. E foi ficando meio se voa ou se não voa, tipo assim. Então quando eras mais pequeno, porquê que tu gostavas da ideia de ser cientista? É, porque eu gostava de fazer comportamento animal. Isso. O que come e isso. Sim. Eu estou realmente interessada em sites e isso me faz curioso. Quero aprender mais. Eu acho que para ser cientista, tenho que ser inteligente, criativa, acho que pensar rápido. Porque não sou assim, porque não sou capaz de estar muito assim. Imagino desde pequeno. Uma coisa que eu gosto muito e com as conversas que temos tido com cientistas ainda têm gostado mais, porque os cientistas é que mudam o mundo, por assim dizer, eu também gostava de fazer parte disso. Não me imagino assim um cientista, mas eu queria conhecer mesmo essa área de ser um cientista. Eu acho que até mesmo saber que eu tenho que passar muito tempo, mas mesmo muito tempo naquela área, tentar perceber o que é que eu tenho que fazer ali. Tentar descobrir o que é que eu tenho que fazer para encontrar o meu objetivo. Já imaginei. Já? Se a cientista é pequeno. Ele te será. Claro. Desculpa. Do que eu tenho que ficar muito? Eu quero sair. Até mesmo. Tentar. Me Já Perhaps, eu tenho que ficar muito midnight depois do que ela Fecha a gente. E praticamente até a festaeger nós precisamos. Eu nunca sei. A CIDADE NO BRASIL